Fala aí meu amigo investidor de Rádio Kaka, como vai você nessa manhã maravilhosa de segunda-feira e segunda-feira tá aí bem puxada para os investidores de criptomoedas pra quem gosta desses projetos de metaverso, Rádio Kaka tem aí sofrido no mercado o pessoal vem caindo, 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 caindo tem outros problemas como inflação que tem aqui 33% dos tokens do lado de fora tem uma capitalização de mercado de 36 milhões e um volume de 1.9 milhão de dólares a gente tem que observar que a Rádio Kaka vem em tendência de baixa já há muito tempo faz um tempão desde quando o Bitcoin começou essa grande tendência de baixa desde lá do topo duplo, ela vem caindo e caindo ao longo do tempo pra quem gosta de tokens de metaverso e acha que tá barato, é uma boa pedida pra quem acha que ela não tem, uma galera acha que não tem mais jeito porque a equipe tem atrapalhado muito o projeto é bem complexo, realmente a equipe não faz nada que desenvolva o projeto pra chamar investidores. Eu sou Romaro, se você gosta desse conteúdo aproveita, deixa o like e torne-se um inscrito aqui do canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda a Rádio Kaka, pessoal, tá aí na Gate.io sofrendo, ela ainda não tá na Binance, tá? forte tendência de baixa e a gente tá olhando para o diário dela que vem caindo, 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 vou colocar o semanal, tá mais assustador ainda, tá? a gente tem alvos desse semanal gigantesco que está aqui, ó, testando essa região não chegamos nem a testar os 50% de fibra, deixamos o inside bar semana passada por causa das notícias da BlackRock, ela voltou a subir porém eu não vejo força compradora, tá? mesmo que faça um pullback aqui nos 13, eu não acredito em uma reversão de alta a não ser que ela volte lá para a região dos 20, 30 lá em cima, tá? então, pessoal, a gente tá aí no mercado com muita dificuldade o meu alvo é aqui perto do 40, do 40 e pouco se você for considerar esse outro topo aqui o alvo já é um pouco maior, é lá no 20, ganhando um zero ainda vai ganhar esse zero aqui, ganhando esse zero, vai lá no 20 e aí ela ficaria muito barata para compra aí para longo prazo quem comprasse 100 dólares aí, poderia botar no bolso deixa eu ver, fazer aqui o cálculo rapidinho caso ela ganhe um zero, se ela ganhasse mais um zero aqui nessa região a gente teria que chegasse lá na posição 2, tá? pessoal, a gente teria 100 dólares valendo aí 5 milhões de rádio caca deixa eu só confirmar isso mesmo, seria muito, ficaria muito bom para os investidores que vão guardar para longo prazo que acreditam que ela ainda pode cortar esses mesmos dois zeros, tá? mas, tecnicamente falando, olhando para o gráfico tá muito difícil, pessoal muito difícil parece que a rádio caca entrou num limbo de queda infinita, tá? essa é a realidade ah, Romário, mas você não investe na rádio caca? e por que você está falando mal da rádio caca? porque ela está caindo, pessoal não tem essa comigo eu olho, eu olho, eu acho que a queda é queda eu olho, faço análise e vejo o que vai subir eu falo o que eu vou subir e por aí vai aqui eu estou vendo uma queda infinita até lá embaixo, tá? há quem diga que é um bom projeto eu também gosto, pessoal eu gosto do projeto da rádio caca mas essa bandeira aqui de baixo está incomodando bastante a gente tem um bandeirão de baixo aqui, ó quando isso aqui for rompido para baixo ele vem caindo de novo e faz outra bandeira ele fez a mesma coisa aqui nessa região, ó foi rompido, caiu e por aí vai tá com muita dificuldade o projeto os desenvolvedores não estão fazendo nada para tentar salvar o projeto pelo menos eu não vejo eles fazendo nada tá deixando aí a torte a direito e o projeto vem caindo cada vez mais o que para mim não faz sentido o sentido da coisa é tentar salvar o projeto alavancar o projeto dar o seu melhor em cima daquele projeto e a rádio caca não está fazendo isso ela está fazendo totalmente ao contrário parece que está um pouco largado não tem novas atualizações não tem novas coisas rolando sobre o projeto nada de diferenciado então a única coisa que eu falo com vocês é que a gente vai continuar aí essa tendência de baixa até o bitcoin reverter para alta e ver como é que vai ficar para os próximos anos, tá? depois do halving do bitcoin essa é a minha análise pela rádio caca se você gostou, aproveita, deixa o like torne-se inscrito aqui do canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda aquele abraço para vocês até a próxima e fui